Bigode chinês, hoje eu acordei me sentindo horrível. Acho que eu tava com a cara inchada, aí parece que fica mais profundo. E olheira. Ele faz um tratamento em várias camadas da pele. Então a gente consegue fazer um tratamento mais profundo, trazendo firmeza pra esse terço inferior e médio da face, então levantando um pouquinho isso dá uma atenuada no bigode chinês. Faz o tratamento de rugas mais superficiais, mais profundas, então se tiver código de barras que te incomoda, isso melhora bem, ou aquelas rugas no queixo. E a gente consegue também, lógico, com o cuidado que a gente tem que ter pela proximidade do globo, fazer o tratamento da pálpebra inferior. E com isso a gente tem também uma compactação dos adipóstolos, então dá uma aliviada nessa bolsinha de gordura, dá uma atenuada nisso e traz também um tratamento pra essa região de flacidez de pele, de rugas. Existem alguns microagulhamentos que é necessário fazer um bloqueio da face pra conseguir aplicar. O Silphan não. Ele é bem intolerável porque a agulha é muito fina e a entrega de energia é muito trabalhada. Ele entrega energia na profundidade que a gente tá desejando tratar. Não é uma entrega de energia da agulha inteira, então é bem mais tolerável do que alguns outros tipos de aparelho. Pálpebra inferior e superior que você faz. Faz. Eu já fiz a cirurgia, né? Então a gente vê que a pessoa faz cirurgia com 40, 50 anos e daqui 10, 20 anos tá tudo caindo de novo. Ele ajuda a prevenir. E ajuda isso a prevenir, porque ele faz uma estimulação do colágeno, né? Então a gente ativa a formação do colágeno e isso traz essa melhora dessa flacidez do tecido, da característica do tecido. Perfeito. E os cuidados posses? O que a gente orienta é, como a gente vai fazer depois, fizer o uso dos exossomos, então a orientação é não lavar o rosto nas próximas 8 horas. E você deve evitar uma exposição excessiva ao sol hoje e hoje não pode passar protetor. A partir de amanhã você pode passar o protetor.